Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta com o Kerbal Space Program na sua versão 1.7 E nós temos a missão de ir à Lua, a gente precisa pousar lá, mas temos aqui que voar perto de Moon, coletar dados científicos de Moon e retornar para a Kerbal de um voo passando perto de Moon. Tudo isso vai me dar muito prestígio, vai me dar muita ciência, vai me dar muito dinheiro e tudo isso é bem-vindo para mim no momento. Lembrando que estamos apenas no segundo dia da nossa missão, estamos apenas no segundo dia, só começou só até o momento e tem muita coisa para vir pela frente. Eu liberei algumas peças lá, porém eu tenho pouco dinheiro, eu não posso ficar gastando dinheiro comprando essas coisas, eu tenho 27 mil. Mas o que eu quero fazer? Eu quero pegar o máximo de ciência possível que eu consegui dessa missão. Para eu fazer isso, o ideal seria levar um cientista, mas o piloto também é indispensável por causa das manobras, tá? Só o piloto consegue executar as manobras. Então o que eu vou fazer? Ao invés de eu comprar essa cápsula que custa 3 mil, eu vou usar duas dessa aqui que custa 600. Vai fazer a gente economizar uma boa grana já, tá? Vamos colocar aqui o paraquedinha padrão, um paraqueda desse lado aqui para... Na verdade eu vou pôr mais para cima, né? Vou pôr o paraqueda aqui e vou colocar o outro paraqueda que aguenta um pouco mais de peso. Esse paraqueda está cada vez maior, mano. Ele era um pouco menor esse paraqueda, se eu não me engano. Esse aqui eu vou ajustar ele para abrir... Aqui pode deixar assim mesmo. Esse aqui vai abrir mais ou menos em 55 a pressão, altitude de 1500, pode ser, certo? E esse aqui vai abrir 65, vai. Uma altitude de 1000, tá bom. Beleza. Essa aqui é a nossa cápsula de sobrevivência. Deixa eu já colocar os dois pilotos aqui dentro. Vai ser o Gebedaya e o Bobby, que é o cientista. Nosso módulo de ciência, que vai ser esse aqui, é o que gasta mais dinheiro, tá? Então se prepara para a paulada ser forte aqui no módulo de ciência. O que eu vou carregar aqui nesse módulo de ciência? Primeiramente, o nosso Ciência Júnior. Custa 5 conto para liberar o Ciência Júnior, mas ele dá muita ciência. Ele dá muita ciência mesmo, tá? Eu vou primeiro terminar de montar o foguete. Depois que eu terminar e ver o quanto de dinheiro sobrou, eu vejo se vale a pena colocar ele, tá? Porque fora desbloquear ele, ele ainda gasta mais 1800 para colocar cada um, tá? Então, aqui eu vou colocar um experimento aqui, um barômetro e aqui eu vou colocar um termômetro. O Bill vai fazer vários experimentos e pelo menos um Mr. Goo aqui também. Dá uma virada nisso aqui. Ok. Beleza. Peraí, quem tá na cápsula de baixo é o Bobby, certinho. Ele é o nosso cientista responsável pela... Vamos colocar o escudinho de calor, né? Não pode esquecer. Esse aqui é o 125, esse é o menorzinho. Então, tem que ser esse aqui. Vamos liberar ele primeiro. Custa 600 para liberar e 300 para utilizar. Ok. Essa é a nossa cápsula de sobrevivência e... E ciência, tá? Isso aqui tem que voltar, tá? Porque os pilotos estão aqui dentro, tá? Vamos pôr um decoupler agora, né? Não vamos esquecer dessa vez do decoupler. Beleza. Vamos lá. O primeiro tanque. Eu quero ter uma boa autonomia aí, né? Então eu vou colocar o tanque grande. O ideal seria que eu colocasse um tanque um pouco menor. Mas eu quero ter uma boa autonomia que eu quero ver se eu consigo aprontar mais alguma coisa lá para os lados da lua. O que mais que eu posso levar aqui? Uma rodinha de reação. Custa 3200 para liberar. Não, não estou com esse dinheiro. Mas a rodinha de reação sempre é bem-vindo, tá? Colocar uma rodinha de reação aqui em cima aqui, ó. Antes do paraquedas. Sempre é bem-vindo. Quanto mais controle, melhor. Apesar que cada cápsula dessa aqui conta como uma roda de reação, tá? Então eu vou ter muito mais controle aqui nesse foguete do que nos outros com uma cápsula só, tá? Mas aqui no momento eu não preciso não. O motorzinho. Vamos liberar aqui o nosso TRE. 1600 para liberar. 390 para comprar. Esse é o nosso primeiro estágio. Eu já configurei os paraquedas, já. Beleza. Deixa eu ver aqui. O decoupler. Ok. Esse aqui vai ser o nosso estágio que vai passar lá de fato perto de Moon. Agora, a gente precisa do nosso estágio aqui de manobra, né? Eu vou usar, eu acho que 1, 2, 3. Acho que eu vou usar 3 tanques com o Reliante. Vou marcar aqui as coisas. Atualmente eu estou com um TWR de 1.59 que já é mais que o suficiente. Só que eu preciso de uma subida melhor. Preciso de uma subida melhor. Esse daqui vai soltar junto com esse. Então esses dois são juntos. Certo. Esse aqui é o último. Pode ser junto com os paraquedas, por que não? Ok. Certo, certo. Beleza. Eu tenho 1584. 1584 eu não consigo orbitar. Não esqueçam disso. As tabelas para orbitar e tudo mais, isso aí você encontra na internet, tá? Eu não lembro exatamente quanto é agora, mas se eu não me engano é 3 e alguma coisa, eu acho. Alguma coisa assim. O total de delta V que você precisa para orbitar. Faz tempo que eu não mexo com essa parte do jogo, mas... O nosso objetivo aqui não é ficar se atendo a esses detalhes e sim colocar esse troço para voar. 11.000. Atualmente eu vou colocar aqui 4... Vou fazer o mesmo esquema que eu fiz no anterior. Colocar 4 Buster. Ok. 4 Busters aqui. Deixa eu ver. Tá certinho aqui, que às vezes acaba errando aqui por causa da posição. Tá zoado aqui. Eita, errado de novo. Deixa eu acertar isso aqui. Pera aí. Um pouco distante aqui. Deixa eu afastar. Acho que assim tá bom. Quantas peças deu? Deixa eu ficar de olho aqui. Tem 20, só tem espaço para mais 4 peças. 5 peças. Então eu preciso pelo menos de colocar aerodinâmica aqui. Beleza. Deixa eu ver o que falta aqui. Não falta nada. Eu vou descer um pouquinho mais para não ficar muito... Beleza. Essa posição aqui tá boa. Ok. Tem espaço para uma peça ainda, mas a gente não vai precisar. Vamos fazer um pequeno cálculo aqui de distância. Nós temos aqui... Um total de 1.407 de ΔV com mais 1.584. Isso vai dar 2.900 e alguma coisa. Com isso aqui a gente não consegue orbitar. Lembrando que esses cálculos aqui são para kerby em altitude. Conforme a gente for subindo, esse ΔV nosso vai ir mudando. Mas não muda muito por causa da eficiência dos motores. Tá vendo? Pode ver que eu colocando aqui no vácuo aqui, ó. Aumentou para 1.600 e 1.800. Isso aqui nos dá o suficiente para orbitar. Tá? Isso aqui nos dá o suficiente. Mas ao nível do mar, a gente não tem o suficiente de ΔV. Se você olhar aqui em cima, no nosso estágio aqui, que vai ser o de transferência e o de passar lá perto de Moon. Que vai ser esse estágio aqui, esse primeiro aqui. A gente está com 1.400 e... Desculpa. Com 414 de ΔV. Porque esse motor é muito mais eficiente no vácuo. Se eu mudar aqui para o vácuo, você vê que pula para 1.682. Isso é mais que o suficiente para a gente ir até a Lua e voltar. Tá? 1.682 é mais eficiente. Se eu não me engano, só para fazer a manobra, para chegar até lá, a gente gasta 800 e alguma coisa. 900 é garantido. Tá? 900 e ΔV é garantido que a gente vai para lá. Tá? E aí sobra ainda. Então, com essa configuração aqui, a gente vai conseguir de boa. Deixa eu ver o que falta aqui. Sobrou espaço para mais uma peça. Não tenho mais o que pôr. Talvez se eu colocasse... Sobrou dinheiro? Sobrou. É que se eu colocar aqui o Ciência Júnior... Opa! O Ciência Júnior seria legal pôr aqui. Espera aí. Deixa eu tirar daqui. E vamos comprar o Ciência Júnior. Sobrou exatamente espaço para mais uma peça. E com isso... Beleza. Delta V total, 5.093 no vácuo. No nível do mar, 3.344. Mas a maior parte desse caminho aí, a gente vai gastar só para sair, né? Diminuir um pouco aqui o Delta V, mas com isso aqui a gente consegue, tranquilo, passar perto de mundo, pegar bastante Ciência e voltar. Vamos colocar aqui... Essa aqui vai ser a nossa Discovery, que é a primeira que vai passar perto de Moon. Discovery Moon. Essa aqui. Essa já começa a dar uma certa notoriedade aí para as naves, né? Já começa a ter nome já, quem diria. E acho que é só salvar ela aqui. Ok, vamos só conferir os estágios. Os quatro aqui. Esse aqui vai sair sozinho. Esse aqui sai junto com esse. E no final, solta tudo. E solta os paraquedas. Beleza. Acho que dá para ir de boa. Não esqueci nada dessa vez. Cheguei no limite de 30 peças. E vamos lá. Salvar. E lançar. Bom, deixa eu já aproveitar que eu estou aqui. E fazer aqui o experimento com o Ciência Júnior, né? Olha lá. Só mais 4.5 de Ciência. Claro que eu vou observar. Deixa eu tirar aqui o... 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 Cientista aqui. E reiniciar... Reiniciar o compartimento. Que aí ele zera de novo e a gente pode usar outra vez. Está vendo? Essa é a vantagem de vir com o Cientista. Ahn... Vamos ligar aqui o piloto automático. Aceleração total para depois, quando a gente liberar o estágio. E... Para passar perto de Moon. Em 5... 4... 3... 2... Foi. Tranquilo. Aqui a subida vai ser bem de boa. Deixa eu já começar a dar uma leve inclinada. Lembrando que agora a gente tem um pouco mais de controle. Né? Mas não o suficiente. Vou tentar dar uma inclinada para... Está vendo que ela está girando? Vou tentar evitar esse giro. Começou a ir um pouco para o norte. Manter aqui, ó. 5 graus por enquanto. Vira para cá de volta. Evitar o giro. Quero ir em direção aos 90 ali, ó. Tá? Quanto mais reto a gente subir, mais eficiência a gente perde. Tá? Subir e muito rápido também nessa linha... Nessa parte onde a atmosfera é mais grossa também não é uma boa ideia. Vamos soltar aqui. Aí, beleza. Agora a gente continua ganhando velocidade e subindo. Vou mudar aqui para o modo aqui de... Cadê? Opa! Acho que... Cadê? Esse modo aqui não mostra o periastro e o apoastro? Acho que não, né? Deveria mostrar. Acho que é aqui, ó. Modo de estágios, mas não está mostrando não. Aqui é modo de acoplamento. Deixa eu continuar fazendo a curva aqui antes que... Eu não consegui... Não consegui... Ah! Sabe o que eu esqueci? Eu esqueci de marcar os pontos onde são as missões. E olha, e é exatamente em linha reta mesmo. Vou subir aqui. Eu não vou subir muito, não. Eu vou tentar me manter... Passou demais. 248. Não, fiz tudo errado, mano. Era para eu ter marcado pontos aqui para eu passar por cima. Espera aí, deixa eu desmarcar aqui o alvo. Ativar a navegação para cá. Não, fiz tudo errado, mano. Subi reto demais. Era para ter diminuído um pouco a potência. E dá ficar muito tempo sem jogar. Está vendo? Eu fui naquela direção lá. Era para ir para o outro lado. Vou tentar fazer alguma coisa aqui para remediar isso. Eu quero ir na direção da missão lá. Vou tentar envergar um pouco para lá. Eu não sei se eu passando fora da atmosfera eu consigo fazer a missão. Vou tentar envergar um pouco mais para lá. Na direção da missão. Olha lá, mudando o meu... É que se eu ficar também muito inclinado, eu perco o delta V. E aí fica ruim também de acertar depois. Eu vou deixar assim. Se passar por cima da missão, passou. Deixa eu dar uma aceleradinha aqui. É, eu perdi muita eficiência nisso aqui. Vamos ver se vai valer. Aqui é o ponto onde eu inicio a minha... A minha queima total. Deixa eu pôr aqui combustível por estágio. Não vai deixar eu ver o estágio. Obrigado, muito bom. Está servindo legal. E vamos acelerar agora. No máximo. Perdi muita eficiência, mano. Não me engano é oxidante. Acho que é 220, não é? Que tem desse tanque aqui. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Está muito... Estou muito para frente aqui do Apoastro. Deixa eu voltar um pouco. Tentar voltar o Apoastro aqui. Eita, passei demais. É. Gastei muito combustível subindo, mano. De bobeira. Soltar aqui e orbitar e vamos ver como é que fica. Vamos? Aê. Está vendo? Isso aqui já foi muito errado o que eu fiz aqui, mano. Deixa eu tentar voltar um pouco aqui. Para eu puxar o Apoastro aqui para perto de mim de novo. Vai ficar muito estranho a minha órbita. Ah, acho que não vai sobrar delta V o suficiente, mano. Ok. Estamos chegando. Trazendo o Apoastro para cá. E... Beleza. Agora é só eu manter aqui. Esperar orbitar. Não precisa ser uma órbita perfeita. Mas eu precisava de... Combustível aí para fazer essa manobra. Pelo menos 800 e pouco de delta V eu precisava. Já passou já lá o periastro. Beleza. 88. Sobrou meio tanque. Ó, consegui passar em cima do local. Deixa eu fazer o relatório. Aí, coletei os dados. Resetar. Eu passei em cima de 1, no caso, aqui. Que foi o mais longe. Tá. Deixa eu ver quanto de delta V eu tenho. Cara, eu tenho 902 de delta V. Eu tenho. O 902 eu consigo fazer isso. Tá. Eu consigo fazer isso. Para orbitar eu não conseguiria. Mas para passar perto de Moon e voltar, eu consigo. Vai sobrar, se eu não me engano, acho que uns 50 de delta V. Mas dá para fazer. Vamos marcar aqui nosso ponto aqui de... De manobra. Eita, esse meu mouse aqui eu preciso trocar urgente. Cadê a lua? Deixa eu marcar a lua aqui como... Como alvo. Ok. Deixa eu ver onde é que eu consigo aqui ter um encontro com a lua. Acho que eu já passei já do ponto. Acho que eu já passei. Deixa eu marcar uma manobra aqui. Ué? Ué? E aí, rapaz? Como assim? Não posso fazer manobra? Peraí, eu estou fazendo alguma coisa errada. O que eu estou fazendo de errado aqui? Eu não lembro, mano. Faz tanto tempo que eu não jogo. Eu vou fazer manobra. Pera, mano. Era só clicar aqui. Eu não estou maluco? O que está acontecendo aqui? Eu não consigo... Era para aparecer a bolinha aqui e eu fazia a manobra, não era? Putz, mano. O que está acontecendo, velho? Estou acelerando o tempo? Não. Um X. Mano, não sei o que está acontecendo. Não sei o que não está deixando eu fazer a manobra. Será que tem alguma coisa de nova aqui que eu estou... Que eu não estou vendo? Modo de manobra. Mano, não sei. Eu não sei mais fazer manobra no jogo. Ou não está liberado ainda para mim. Mas caramba. Eu pesquisei o centro lá, mano. De observação. Esse jogo... Vou te falar, viu, mano. Ai... Onde é que a lua está? Ela está longe, mano. Caramba. Falando assim, eu tinha um avião para pegar lá de volta. Era dinheiro, né? A coisa. Esqueci de puxar de volta. Dinheiro parado lá. E puxar de volta depois. Mano, não sei o que está acontecendo. Não consigo fazer manobra. Depois, se vocês sabem qual que é o motivo aí, vocês deixem aí nos comentários. Que, mano. Faz muito tempo que eu não jogo essa parte do jogo. E parece que não é mais do jeito que eu lembrava. Tá? Mas o que eu lembro era só colocar o mouse aqui em cima e executar a manobra. Beleza. Ok. Eu vou tentar fazer a moda antiga. Tá? Como é que é a moda antiga? Eu vou dar uma volta no planeta e vou esperar a lua aparecer no horizonte de Kirby. Vou afastar aqui um pouco, porque a lua está ali, tá vendo? A lua tem que ficar naquela posição ali, mas do outro lado. Aí. O problema aí de eu não conseguir visualizar a manobra que eu estou fazendo é a queima, né? Eu só tenho 902 metros por segundo. Vai ser as cegas mesmo aqui. Deixa eu avançar mais um pouquinho. Quando a lua aparecer ali, eu vou. Eu progrido, né? Progrido na minha órbita, quando a lua aparecer. Acelerar mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Opa. Tá bom. E agora eu vou progredir. E eu vou ter um encontro com a lua mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui. Vamos ficar de olho no meu combustível e... Aceleração no máximo. Deixa eu puxar aqui, ó. E vamos lá. Vamos que vamos. Muito arriscado isso que eu estou fazendo, tá? Mas eu não sei porque eu não consigo executar manobras. Não faço a mínima ideia do porquê. Eu só preciso passar perto só, mano. Vai dar aquela estilingada já, já. Já foi quase metade do combustível que eu tinha guardado. Já foi metade do combustível que eu tinha guardado. Vai ter que sobrar uma berreca aí, hein, mano. Dez-oito. Vou acelerar devagar agora. E assim que... Opa! Peguei. Ótimo. Beleza. Beleza. Aqui nós vamos passar perto e vamos retornar com um periastro de 242. Vai ser nosso periastro na volta. Com essa quantidade de combustível, eu acho que eu consigo diminuir esse periastro pra fazer a reentrada. Certo? Quais são minhas missões? Eu falei que o combustível dava, então eu tenho que provar que dava. Vou ir perto de Moon. Essa a gente vai conseguir coletar dados científicos perto de Moon. Beleza. E retornar. Ótimo. Aqui já tá garantido já passar perto de Moon. Certo? O que nós vamos fazer agora? Vamos fazer alguns experimentos. Quer dizer, no caso só isso aqui, né? Porque os outros eu já fiz, né? Vamos observar os materiais. Falar 15 de ciências. Manter experimentos. Acho que os outros eu já tenho todos. Deixa eu ver. Esse eu já tenho. Mr. Gu. Já tenho também. Vamos sair aqui com o nosso cientista. Segura essa nave aí, mano. Vamos coletar os dados. E restaurar. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa pra pegar aqui no relatório. Tenho. Um espaço bem alto sob o Kerbin. Manter experimentos. Adentrar de novo. Opa. É o B. Adentrar de novo. Vou desligar o piloto automático pra parar de gastar a bateria. Tá? Vamos ficar agora no modo econômico aqui. Acho que eu deveria puxar isso aqui um pouco mais pra cá, né? Tá bem em cima do... Deixa eu mudar isso aqui nas configurações. Ahn... Onde que é mesmo? Peraí. Limite de órbita. Fator. Balanço. Escala. Escala de aplicativo. Ixi, mano. Onde que é mesmo? Naviball. Aqui a escala. Posição do Naviball. Aí. Aqui é melhor. Aplicar. Pronto. Falando pra vocês, mano. Aqui o sistema é bruto, velho. Aqui se o jogo não ajuda a gente se vira. Tem essa aqui não. E agora, meus amigos? Deixa rolar. Vamos acelerar aqui o jogo. Vamos ver como é que tá a minha situação aqui. Carga elétrica parou de gastar. Vamos dar aquela acelerada pra lá. Acima de 250 mil metros, se eu não me engano, já tá voando bem alto acima de Kerbin. Então não tem outro relatório pra fazer dessa altura aqui. Vamos acelerar. Eu queria passar um pouco mais perto de Moon, mas infelizmente o combustível não rolou. Como eu falei pra vocês, 900 de Delta V dá pra acelerar até Moon. Vamos lá mais devagar um pouco. Eu vou passar aqui distância de Moon. Passar 2 milhões de metros de distância de Moon. Saindo da área de influência aqui de Kerbin e entrando na área de influência de Moon, que é aqui no caso. Mano, não sei porque eu não consigo executar manobras. Por favor, postem nos comentários se vocês sabem o motivo. Vai me ajudar muito que eu não vou procurar não. Eu jogava esse jogo de uma maneira que parece que não tem mais como jogar ele. Ou eu sou o cabaço mesmo e tô fazendo alguma coisa errada, né? Ok. Aqui nós temos muitos experimentos pra fazer, tá? O primeiro é o relatório de tripulação. Vamos armazenar. Certo? Agora o de temperatura. 9.6. Agora o de pressão. Mr. Igu. Tome ciência. E ciência júnior pra estourar na ciência agora. Mais 30. Ótimo. Agora... É que se eu sair daqui sem ligar o piloto automático agora, A nave vai ficar girando e não é legal. Deixa eu ligar o piloto automático só pra estabilizar. Sair da nave. E vamos... Coletar os dados. Restaurar. Aqui também. Coletar os dados. Restaurar. Coletar os dados do... Temperatura e pressão. Coletar. Fazer o relatório aí e ver do... Subiu. Manter experimentos. Tá tudo na minha mão. Vamos coletar e armazenar tudo. E entrar novamente. Ok. Pegamos muita ciência. Já pegamos parte do contrato já, Que é voo e perto de Moon. Muito obrigado. Certo? E agora... A gente não pode fazer muita coisa, mano. Se a gente tentar fazer muita coisa, a gente não volta. O que eu vou fazer agora? Eu só vou... Voltar só. Tá? Só vou voltar. O que eu posso fazer? Eu já posso mudar o meu periastro já daqui de onde eu tô. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou puxar aqui minha neveball de volta. Vou virar em direção ao meu nó... De retrocesso, né? Nó retrógrado. E vou acelerar bem devagarzinho. Desculpa. É... De progressão. Por quê? Pra eu já começar a diminuir daqui já o meu periastro. Que no caso aqui tá em... 317 mil. Ou seja, aumentou, né? Aumentou. Teve mudança aí. Vamos acelerar aqui, ó. 157. Vai sobrar um pouquinho de combustível. Eu vou passar lá mais ou menos com uns... Eu acho que 50 tá bom. Porque se eu vier de muito alto, eu posso me lascar todo na reentrada. Então eu vou deixar aqui mais ou menos uns... 47, tá bom. 47. Por que que eu não posso soltar o estágio agora? Porque se eu soltar o estágio agora, essa tranqueirinha aqui, ó. Esse decoupler aqui, ele tem uma força de soltura. Tá? Se eu exercer essa força a essa distância aqui, com certeza aqueles meus 47 lá de altura, vai cair pra uns 15 mais ou menos. Porque qualquer coisinha nessa distância aqui, faz muita diferença lá embaixo. Tá? Então tome cuidado com isso. É... Eu vou passar lá a 47. É o suficiente. Talvez eu nem precise... Eu vou guardar esse pouquinho de combustível pra quando eu chegar lá, eu dar uma diminuída brusca no meu apoastro. Beleza? E vamos acelerar o tempo. Eu acho que não tem mais dados pra fazer não, porque... Eu vou só ver se tem alguma coisinha pra fazer depois que eu sair da área de influência de Moon aqui. Deixa passar. Lá, passei pelo periastro. Deixa sair aqui da área de influência. Ó, aqui, saí. Vamos ver se tem mais alguma coisa pra fazer aqui. De dados. Observar materiais. Ó. Esse, no caso, eu já tenho. Né? Acabei de pegar. Mas eu não tenho certeza se era esse que eu peguei. Então eu vou pegar de novo. Só pra garantir. Tá? Vamos pegar aqui o Mr. Igoo também. Não tem problema repetir, porque aí ele grava por cima. Gravar dados de pressão. Gravar dados de temperatura. Fazer o relatório de tripulação. Tá? Você tem que sempre obter o máximo possível de cada viagem que você faz. Deixa eu sair aqui com o nosso cientista. Ótimo. Tá vendo? Se eu não ligo o piloto automático, a nave ia começar a girar em torno do próprio eixo. Tá? É por isso que eu ligo o piloto automático pra sair da nave. Ai, caramba. Peraí. Deixa eu observar o Mr. Igoo daqui, que eu não coletei os dados. Manter experimento. Coletar os dados. Coletar os dados. E agora restaurar. Agora aqui de novo. Coletar dados. Restaurar. Coletar dados. Coletar dados. E fazer um relatório AEV. Tá? O que eu vou fazer agora? Vou coletar os dados. Se tiver algum repetido, na hora que eu colocar de volta, ele já vai avisar. Tá vendo? Tem experimento armazenado comigo aqui, no caso. Vou embarcar. Olha lá. Tá vendo? Descartar e embarcar assim mesmo. Então ele vai trocar o que já tem. Tá? Não tem problema. Ok. E agora, meus amigos? É o retorno. O retorno sempre é daquele jeito, né, mano? É. Botar os Kerbo pra fritar. Churrasquinho de Kerbo. Só acelerar de volta. Será que dá pra passar em cima de alguma missão? Talvez. Vamos acelerar aqui. Não muito. Ó, um dia de missão já foi. Daqui a pouco a gente vai entrar no segundo dia. Lembrando que o Kerbo tem um período de cinco horas e alguma... Ai. Quase, hein? Certo? Vamos passar com 55. Ou seja, deu uma mudadinha na hora que eu saí com o astronauta de dentro do... Da nave. O que eu vou fazer? Eu vou virar no... No meu... No retrógrado. Tá? Vou acelerar no máximo agora pra gastar o resto de combustível. Vou acelerar no máximo. Deixa eu ver quanto vai diminuir lá. Diminuir bastante. Provavelmente a gente vai ter que dar outra volta, tá? Não vai ser o suficiente. Mas vai dar uma queimadinha. E é até bom isso. Porque se eu entrasse muito íngreme, Provavelmente o Ciência Júnior ia explodir. E o Ciência Júnior explodindo, Automaticamente a gente ia perder o escudo. E seria difícil fazer essa reentrada só com a cápsula, tá? Então o que eu vou fazer agora? Apertar o espaço pra liberar os paraquedas. E... É... E esse estágio de baixo. Deixa eu primeiro virar pro nó de progressão. Pra soltar pro outro lado. Pronto. Vamos virar de volta aqui pra esse nó. E... Acelerar. Vamos ver nossa carga elétrica aqui. Ainda tem 73. Estamos na aceleração. Eu vou começar a perder altitude, tá? Porque eu tô... É... Isso aqui é o que a gente chama de... Preio atmosférico, né? Eu tô usando a atmosfera pra perder velocidade. Logo eu tô diminuindo o meu apoastro lá do outro lado. Tá? O periastro eu diminuo pouco, né? Porque eu já estou nele. E conforme a minha nave vai subindo de novo, Eu vou parando de perder altitude, tá? E com isso eu vou... Cada volta que eu dou, eu vou perdendo mais apoastro até eu chegar num ponto Onde eu não tenho mais volta, tá? Não tenho mais retorno. Tem um nome esse ponto, mas eu não tô lembrado agora qual que é. Ok. Vamos acelerar aqui de novo. Deixa sair. Aí, agora eu posso acelerar assim. Vai fazer uma volta rápida quando passar ali. Dois dias de missão. Vai iniciar a queima de novo. E vamos ficar de olho aqui. Se a gente tá virado pro nodo de retrocesso pra queimar o escudo, tá? E ir olhando ali no nosso apoastro sempre diminuindo. Tá? Cada volta que a gente der vai diminuir mais a altura. O que vai fazer a gente queimar mais na reentrada. E também eu só tô fazendo essa quantidade de voltas, tá? Porque eu fiquei com pouco combustível, né? Eu sabia que dava pra chegar até Moon. E eu sabia que dava pra voltar. Por quê? Por causa da experiência no jogo. Tá? Mas eu tenho que passar por isso. Eu tenho que fazer essa ida e volta. Pra que eu não faça uma reentrada muito íngreme. Tá? Uma reentrada muito íngreme. Hum, acho que eu passei em cima das missões, hein? Caramba! Talvez eu acho que mais duas voltas seja o suficiente. Acelerar aqui de novo o tempo. Quando a gente entra na atmosfera, a gente não consegue passar de 4x, tá? A aceleração dentro da atmosfera. Então é obrigado a fazer várias voltas aí. Tá diminuindo o nosso periastro cada mais. E o apoastro cai vertiginosamente cada vez que a gente faz uma volta. Agora é só aguardar. Ok, tô chegando aqui na última volta. Provavelmente eu vou ter que dar mais uma volta ainda. Mas eu parei aqui porque eu acho que eu vou conseguir fazer as duas missões ali. Eu já tô começando a ganhar altitude de novo. 53 mil. A próxima já é a última já. Eu não consigo mais dar outra volta na próxima. Tenho quase certeza. Mas eu quero ver se eu consigo fazer as missões aqui. Eu acho que eu vou passar exatamente em cima. Deixa eu ver aqui. Ainda tá diminuindo. Olha lá, chegou a 298 mil. O meu escudo ablativo ficou em 22. Pode ser aí que ele não aguente a volta. Tá, vamos fazer pensamento positivo aí pra que aguente. E eu acho que eu vou conseguir fazer as duas missões. Deixa eu ver se eu consigo marcar aqui. Essa é a primeira e essa é a segunda. Deixa eu ir bem devagar. Porque quando passar em cima vai ser... Deixa eu ver. Deve estar quase entrando no ponto. Disminuir a velocidade. Vai passar em cima, hein? Vou até voltar pra cá. Olha lá, entrei no setor. Relatório. E entrei na armadilha. Relatório. Completei. Olha lá, consegui fazer as três nessa missão. E ainda vou conseguir completar a missão de Moon. Então, a missão foi um sucesso. Eu fiz uma decolagem ruim, né? Não fiz a curva orbital... Eita, meu mouse tá difícil. Aí. Não fiz a curva orbital da maneira correta. Mas, mesmo assim, eu consegui ainda economizar uma quantidade de Delta V o suficiente. Pra fazer a missão até Moon. Né? E aproveitei que a minha órbita passava por cima dessas missões. E consegui concluir as três. Então, meu. Vai dar muito dinheiro. Quando a gente voltar, a gente vai estar com muita grana. É só ele dar mais essa volta. Que essa aqui, com certeza, vai ser a última volta. Porque meu escudo ablativo também já foi pro espaço já. Literalmente. Deixa eu ver quanto é que tá aqui. 22 e 36. É. Eu ainda vou chegar a sair de novo pro espaço, né? Vou chegar até 72 mil, mais ou menos. Mas o meu periastro já baixou lá pra 32. Então, de fato, foi a última volta, né? Eu não cheguei... Não vou chegar da outra volta, não. Aquela foi a última mesmo. É... Agora é queda. Agora é queda direto. O problema é que meu escudo ablativo foi pro espaço, né? De vez mesmo, agora foi. Agora tá zerado. E eu não sei se vai dar pra aguentar. É... Eu sei que as cápsulas aguentam. Mas eu não queria perder esse Ciência Júnior. Não queria perder esse Ciência Júnior de maneira nenhuma. Vou voltar pra cá. Porque agora é só aguardar a queda. Mas eu acho que vai explodir. Apesar de eu estar lento. 2.256. Pra essa altura aqui. É relativamente lento. Mas a minha velocidade... Realmente é no periastro, né? No Apoaça sempre é mais... É... A velocidade é mais baixa. Vamos lá. Agora é só aguardar. Tô preocupado com o escudo, hein, mano? Zero. Tinha um bug antigamente. Que eu lembro que o escudo... Mesmo quando ele chegava a zero... Ele continuava... É... É... Absorvendo calor. Eu não sei se esse bug ainda continua. Vamos ver. Beleza. Agora eu tô caindo mesmo. 69.000. Como é que tá o meu... Periastro? Já tá lá em 32.000 já. E vai cada vez cair mais. Cair mais até chegar a zero. E não ter volta. Começa a ganhar um pouco de velocidade agora, né? Porque a força da gravidade de Kerby começa a me puxar pra valer mesmo agora. Porque eu já não tô mais em velocidade orbital, né? Então eu tô fazendo uma parábola agora em direção ao solo. A cena é que não dá pra aumentar mais a velocidade disso aqui, né? Infelizmente. Tá fritando. Como a velocidade diminuiu muito, eu acho que não vai estourar. Tá no limite, no limite da temperatura. Não, agora não estoura mais. Já caiu demais a velocidade. Aí, pronto. Vou observar esses materiais aqui já. Aproveitar que eu tô aqui. Pegar mais 10 de ciência. Armazenar. Perfeito. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra fazer aqui de Mr. Gu. Esse eu já tenho. Então os outros eu já tenho também. Perfeito. Missão praticamente perfeita, mano. Em termos de eficiência, subir e fazer todas as missões que tinha foi perfeito. Isso que faz com que a gente tenha o mínimo de prejuízo possível e o máximo de eficiência. Subir em cada viagem e fazer o máximo de missões possível. Se eu tivesse subido com o intuito de fazer as duas missões ao mesmo tempo, provavelmente eu não conseguiria. Eu só consegui porque eu não tava com esse intuito. Tanto é que eu tive que fazer várias voltas pra conseguir fazer os três relatórios. Mas no final das contas, deu muito certo. A missão durou cinco dias. E uma hora e vinte. E estamos voltando pra casa, enfim. Com 100% de aproveitamento. Quer dizer, pra ser 100% de aproveitamento eu teria que ter... Não ter perdido nenhuma peça, né? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Retornando. Segura. Não quebra nada. Deixa eu ver se eu consigo dar uma voltinha pra cá. Acho que acabou a bateria, né? Ah, acabou a bateria. Não dá nem pra dar uma volta. Acho que ficou bloqueada a porta. É, tá bloqueada. Beleza. Eu queria sair e reiniciar os dados aqui. Pra... Pra fazer de novo. Com ciência de novo. Mas eu consegui muita ciência nessa missão aqui. Vamos recuperar a nave. Que beleza, hein? 208 de ciência. E 372.396 de dinheiro. Beleza. Ótimo. Então, a gente vai trabalhar com isso no próximo episódio. Meu prestígio já tá... Tá aqui já quase na metade do laranja. Um quarto do laranja. Beleza? Então, a gente se vê no próximo episódio. A gente vai gastar esse dinheiro e gastar essa ciência. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Obrigado.